Os trabalhos não valem mais que os contatos Meus contatos nem gostam de trabalhar Meu estúdio fica perto da cozinha O cozinha do tá pronto, já pode papar Nem falem comigo Mandem as mulheres vim falar Meus amigos nem sabem quem são vocês Mas tão pronto pra tirar Não me envolvem nessa merda falida Do rap que seu cu vai dar Se acomoda na sombra Que talento é pra virar Rio acima, conta correnteza Eu sigo firme no meu barco a remar Conta correnteza, rio acima E o projeto é navegante desse mar Puta é o homem que fala de outro homem Muitas vezes nem sabem o que falar Querem conteúdo, não sabem se contentar Pediram a rima cara, sem grana pra me pagar Não viagem videogame, rap game, vida game Game over é a morte, não conte pra sorte Invista sua ficha e vem tentar Eu te espera a beira-me Ouviu falar de mim Nunca me viu falar Sou o cara que fingia não me ver Tipo a sombração anda me vendo em todo lugar Firme na firma Manos envolvidos Estilo jamais cana Sem dona palha Quer saber com a mina que eu ando Não sabe onde anda sua escara A transe é a dois, não há três, rapá Rimas pesadas penetram Querem saber com a mina que eu ando Nem sabe onde anda sua escara A transe é a dois, não há três, rapá Rimas pesadas penetram Rimas pesadas penetram Rimas pesadas penetram Rimas pesadas penetram Rimas pesadas penetram